Música Como é que se pode passar um telegrama pro vapor? Eu preciso avisar o coronel Tu és louca, o coronel não pode saber de nada Mas, mas Lola Se o coronel souber disso, ele vai te fazer abortar, sua tonta Será que tu não percebes? Tu vais ter esse filho Eu? Mas quem é que vai querer uma mulher grávida dançando? Quem é que vai me sustentar se eu tiver que sair do cabaré Se eu tiver que parar de dançar? Sua tonta Tu vais ter um filho de um coronel Será que tu não percebes a sorte que está nas tuas mãos? Se tu souberes o que fazer, nunca mais vais ter que te preocupar com dinheiro É Não conta pra ninguém que estás grávida Eu vou reverter essa situação a teu favor Tá vendo? Como é que tem que cortar, Berto? Corta, meu filho, corta Corta O leite é É, o sangue da ave A ave é viva, Bento É, que nem nós Se hoje nós sofremos um golpe e sai aquele sangue todo, nós só enfraquece E se amanhã agrupear no mesmo lugar, tá arriscado da gente até morrer, meu filho Que nem a ave Que nem a ave, meu filho Bento! Bento! Mas já começou a sofrer Vocês estão terminando de ajudar o pai Eu vou chamar a dona Maria Lívia A Amazônia é isso, Toff O império da desordem, da rapinagem, da morte Eu quero botar ordem nesse caos Tu sempre queres mais que o possível É melhor querer o que todos querem Pegar o máximo de riquezas e sair daqui o mais que depressa Antes que uma bala ou que a malária nos pegue Tu não me entende, Zotov Entendo que és um quixote Querendo vencer o moinho de vento Tu achas que eu sou louco Mas o futuro É feito disso Do sonho dos loucos Do que seria do mundo Sem o sonho dos loucos Bom Pra ficar com ela Tu vai ter que pagar 720 mil reais Isso não é muita coisa não, seu Osmarino Vigemária Isso é dinheiro demais Homem, tá tudo aqui na ponta do lápis Somando a passagem Comida Hospedagem no barco E os gastos dela tudinho Tá aqui, ó Certinho 720 mil reais E tu não tem saldo pra isso não, homem Deixa eu pegar como adiantamento Sou bom de corte Não demora Faça o saldo que dê Tem conversa não? Daqui só leva quem tem saldo Mas quem resolve isso aqui Sou eu, Clemente É a ordem do coronel Eu sou freguês É do coronel Não é do guarda-livro Mas na ausência do coronel A autoridade é que é o guarda-livro E o que eu resolver Tá resolvido, né, Clemente? Osmarino Se ele usar o saldo Pra comprar ela Daqui não sai mais mantimento Vai comer palmito Até o coronel voltar Eu pago Eu pago Pronto Eu tenho dinheiro, Ju Tu vai dar do teu dinheiro Pra ficar comigo? Vou Porque tenho interesse meu De ficar aqui no Seringal Mas não é dado não, viu? Se enxergue É emprestado Porque eu não tô aqui Pra tá dando vida boa Menino, não Eu, hein? Mas eu não tô dizendo Ela paga Ave Maria cheia de graça Bora, rapaz Parece que eu tô lhe carregando Parece que tu é a carroça Eu sou boa E ainda tem muito chão pela frente Ave Maria cheia de graça Senhora, eu compo Não vai rezar, não? Hein? Tem que rezar Eu quando vou pra apanhar menina Eu vou tirando o texto Pra preparar o parto E quem acompanha parteira Tem que acompanhar a reza Ave? Maria cheia de quê? Graça Bonita essa floresta Cheia de árvores que dão leite Me dá um pouco de medo É um silêncio Tão grande Tão profundo Parece que ele está anunciando alguma coisa Talvez esteja anunciando mesmo O que é? Uma mulher Uma paixão Estás falando comigo Tão grande Maria Alonso está tendo um caso com Dom Galvez. Eu vi, os dois estão lá fora. Eu sabia que ela ia insistir até conseguir. Maria não ia admitir que Dom Galvez não caísse aos pés dela. Tontos caem. Maria! Amparito, Soledad, cadê Maria? O vapor está quebrado. O comandante não sabe se podemos continuar a viagem nele. E agora? Onde está Galvez? Vai fingir que não viu como das outras vezes. Ele sabe que Maria vai se cansar desses, como se cansou dos outros. Galvez é igualzinho a ela. E isso ali? Que tanto de homem é esse dentro de casa? Eu não quero ver homem dentro de casa, nem mulher solteira. Eu não quero ninguém que melhe a rebeira, fique chorando, fraquejando, me afobando, não. Aqui dentro de casa só fica mulher que já ganhou um menino e que na hora não vai ficar agoniada. Passa, show? Show que eu estou falando? Passa! Bora, povo! Vamos deixar a dona Maria ali não trabalhar. Show? Não é só o pé. Não quero ver mulher nenhuma aqui, não. Os anjos, por favor, bote água para esquentar que eu vou começar meu serviço. Vamos rezar. Pronto, cheguei, tua filha. É nossa senhora do bom parto, meu menino, me rir. Aponte meu caminho. Me mostre tudo que eu tenho que fazer na hora deste mandado. Ai, será que não está atravessado, dona Maria? Nível, eu estou sentindo ele aqui, ó. É? Não, não fique agoniada, respira. Se tiver atravessado, força. Se tiver atravessado, com a mão de Nossa Senhora, nós vai desatravessar. Vem comigo. Ai! Salve, rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura, esperança em nosso falso. Sabendo que não demora, o padre José está chegando aqui no Santa Rita. Mas quem foi que disse? Seu Nacife. Seu Nacife viu o padre José lá pelas bandas do Seringal Vitória. Não vejo a hora de o padre José chegar para casar nós. Não está agoniada para ele casar nós, não? Estou, eu estou. O que é o padre José? Oxe! Vamos parar com essa molecagem? O negócio aqui está sério? Oba, chão, acho melhor começar a rezar. Você pode mostrar, mulher. Vamos ver como é que é o padre José. Você vai me pagar tudinho, hein, ou não? Eu pago, minha linha. Eu pago. Só lhe adiantei esse dinheiro porque é cor do meu interesse. Mas não gosta de estar mexendo nas minhas economias, não. Você não falou que tinha um problema para resolver aqui? Que problema que é? É particular meu, viu? Não lhe compete. E, ó, eu vou tirar essa rede daqui. Epa, é a rede do dico. Arruma o jeito que você quer, minha linha. A casa agora é sua. Então tira, tira agora, vai. Vamos lá com essas coisas aqui, isso aqui está horrível. Está tudo no lugar. O que eu estou sabendo que foi a Tade e a Melinha que acertou as contas com o coroné para matar o meu norte. Ah, rapaz, estou besta de ver. E o Honório não é, lá, essas cor todas, não. É, mas ela deu muito valor a ele. Porque uma mulher para abrir a bolsa do jeito que ela abriu e dá assim tudo que tem para ficar com um homem, puxa, só dando muito valor a ele. Ah, você não conhece o Honório, então? Não, meu Deus. Eu não estou escutando a voz dos homens rezando. Vamos rezar, vamos rezar. Salve! Rainha! Mãe! Misericórdia! Enquanto reza, vão caçar e ir para o Mátria se arrumar um pau que eu estou vendo a hora que eu vou ter que tirar a Angelina daqui na rede. Pode ser que consigam consertar agora, pode ser que leve alguns dias ou quem sabe até algumas semanas. O comandante diz que não tem como fazer uma previsão. Galvez. Sim. Utof, está lhe procurando. Estou indo. Com licença. Maria, por que não desistimos dessa viagem? Desistir? Nós nos precipitamos vindo para cá. Pense em quanto tempo podemos ficar enguiçados no meio dessa selva. O risco que estamos correndo. O tempo precioso que estamos desperdiçando. Mas, Johnny! Nós já podíamos estar na Europa fazendo as nossas temporadas. Nós somos gente de teatro. Nós somos exploradores. Não somos cavaleiros andantes como o senhor Galvez. Maria, vamos voltar no primeiro barco que passe por nós. Mas tu estavas tão entusiasmado. Sim, o Eldorado atrai a gente. Quem não fica tentado diante da ideia de encontrar um tesouro, de ficar rico, não piscar de olhos. Mas foi uma loucura. Eu nunca devia ter aceito esse convite. Nunca. Escuta. São coisas que se fazem sem pensar. Eu me deixei levar pelo champanhe, pelo clima do cabaré. Galvez quer conquistar o Acre, que conquiste. O que é que nós temos com isso? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós só queremos conquistar as plateias dos teatros. Mas ele só conta conosco. Seria como tirar o tapete dos pés de uma pessoa. Maria. Não. Não. Se vamos embora, a companhia toda vai nos seguir. Não podemos fazer isso com ele. O veredito foi dado. Vamos ter que ficar parados por alguns dias. Quem sabe semanas. Cocheiro. Fizemos uma revolução sem sangue, mas depois de ganhar, ela começou a fazer vítimas. O impaludismo já causou mais mortes do que teriam causado as balas. Calma. Calma, José. Vá para casa. Descanse. Vamos que eu lhe acompanho. Calma. Posso ajudá-la, senhora? Eu estou procurando o senhor Orlando Lopes. No jornal me disseram que ele estava nesse café. Alarico Mendes, jornalista. O Orlando acabou de sair e foi levar um amigo nosso em casa. Mas, se quiser, eu posso transmitir algum recado. Nós somos colegas do jornal. Eu volto a procurá-lo. Obrigada. Ao seu dispor, senhora. Pois está aí a rede, meu pai. Nasceu! É um menino homem. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. 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 Pô o bigote, Bastião. Pô o bigote. Bastião! Apagar a mãe da seringa portreja que é fumb mainte, nunca falta leite pro seu bichinho. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. Bastião. Que teia uma boa mão pra caça! Bastião! Vinha logo, vinha cruzar essa camisa na porta, fiquei pra esse menino não ponhar quebrando. Coisa rica Será que a Ringa nasceu tão pequena? Gente Deixa eu ver a cubana nós Vamos chamar ele Vamos chamar Antônio Quem nasce lá sabe tem que chamar Antônio Que é pra ficar debaixo da proteção do sangue É isso mesmo, Antônio é bom Chamando Antônio Ele não morre nem afogado Nem enforcado Antônio Oi Lácido Meu filho Meu filho Estás bem? Que saudade Eu senti de ti Que saudade E Genesco? Tens visto o Ilka? Ilka está sempre aqui Querendo notícias tuas Mandei Genesco levar Para mostrar a ela O último cartão que mandaste Estás abatido, filho Estou bem melhor, acredita O pior já passou Agora não voltas mais, não é? Ficas aqui com a gente Não mãe O meu destino não está aqui Está lá Eu estou fazendo uma economia boa Pagam muito bem para demarcar os seringais É verdade que lá existem índios que comem gente? E existe gente que troca orelha de índio por espingarda É um ambiente muito cruel Muito primitivo Onde os instintos falam mais alto Meu Deus Os brasileiros de lá estão entregues à própria sorte O Acre É um pedaço do Brasil O que o Brasil esqueceu Tu és muito apegado à Plácido, não é, Genesco? Muito Mesmo sendo tão novo, Plácido é como um pai a caminho Quando perdemos nosso pai, ele é que foi trabalhar Tomou a frente para ajudar minha mãe É, eu sim Dona Zeferina me contou E tu és muito apaixonada por ele Sim Tu achas que ele vai querer morar no Acre depois de casar? Tu ias com ele para o Acre Claro que eu iria Então tu gostas dele de verdade Eu iria com ele para qualquer canto do mundo Tu és divina e graciosa Está tua majestosa Do amor Plácido O Deus estruturada Amada com a dor Da alma da mais linda flor De mais ativo ou longe Que na vida É preferida pelo beijador Eu pensei que estivesse tendo uma visão Morininha Não fora tão incociente Aqui neste ambiente De luz Sua galinha, comadre Comadre Eu chamei dos anjos Para batizar a Tonho E falar nele Com uma semana o bico já caiu Vou botar lá fora Para bastão em terra Está boa a galinha, mãe? A cara está muito bonita Pois então vocês provam um pouquinho Hum, está bom A única coisa boa de ficar doente É ter que comer galinha Pô, então vocês comam mais um tiquinho Porque eu nem estou com muita fome hoje Bela propriedade É seringal para quantas toneladas, filho? 150 toneladas Sem cansar madeira Vitorino Como é que as coisas andaram aqui na minha ausência? Bom, coronel Da minha parte Andou tudo direito Dos outros eu não vi nada de errado Mas é sempre bom dar uma conferida Jovina Jovina Moça ao doutor Rodrigo Os aposentos dele Prepare um bom banho E um de comer bem saboroso Para o nosso hóspede É disso que eu estou precisando Um bom banho Me acompanhe, doutor E dona Júlia, como é que ficou? Dona Júlia nunca vem ver a gente É, dona Júlia está bem Dona Júlia está muito bem Papai? Está bem? Está doente, meu filho? Doente? Não, eu não Então por que estava dormindo até uma hora dessa? Estou cansado Cansado? Cansado de quê? De olhar a paisagem? Ô meu filho, eu te mandei para cá Para que tu te interasses dos assuntos do Seringal Mas meu pai, o senhor estava viajando E eu não consigo conversar com esses Com esses brutos, papai Tu és um inútil, Tavinho Um safado, um sem vergonha Vai trabalhar, moleque Se apressa para gastar meu dinheiro Vai trabalhar, vagabundo! Maria, cuidado Cuidado com Galvez Agora é tarde Não dá mais tempo Não dá mais tempo Mais tempo Um acessor E o que eu tenho Se apressa para gastar meu dinheiro E eu recebo E eu douce Amém Eu douce E eu douce E eu douce E você E eu douce 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 Amém. 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 Uma maneira mais bonita de conquistar um povo. Amém. Então isso é Puerto Alonso? Sim, senhor. Eu sou o Tenente Rorado. Estou aqui guardando as posses e as mercadorias da delegação da Bolívia que esperam para ser despachadas. Tenente, meu nome é Luiz Galvez. Eu trago comigo uma companhia de teatro que está a bordo do Cidade do Pará. Eu gostaria de apresentar um espetáculo aos habitantes desta localidade. Senhor, mas como assim um espetáculo? Temos zarzuelas, variedades... Mas aqui no meio da selva? Aqui. Eu lhe peço que permita usar Puerto Alonso como palco. Bom, na verdade, eu não sei nem o que dizer. Mas é um pedido inocente. E não haveria amor nenhum uma vez que a delegação boliviana já se retirou. Bom, isso é verdade. Sem contar que seria uma grande alegria para os habitantes dos rios. Sim. Para os habitantes e para mim também. O senhor bebe alguma coisa? Nós temos whisky, vinho, champanhe... Vinho? Neste momento, vinho? O senhor está sozinho aqui? Sim, sozinho. Não tenho ninguém com quem falar. Há meses que não sei o que se passa lá na cidade, no mundo, eu diria. Enfim, um isolamento total, completo. Saúde. Jani. Jani, estou tão aflita. Para saber se vamos ou se não vamos fazer esse espetáculo. Não se vê nada além de mato. E talvez diz que vai haver plateia. O que é que tu achas? Tu sabes o que eu acho. Eu acho que não devíamos estar aqui. Estás sendo injusto. Tu te lembras da primeira vez que nos vimos? Eu disse que ia fazer de ti uma estrela. E fiz. Tu és a minha melhor criação. A mais bonita. Jani. Eu estava pensando em nós. Estamos juntos há tanto tempo. Temos uma união tão sólida. Tão bonita. Isso é o que vale, Maria. Isso. É real. O que é que tu tens? Por que estás me dizendo tudo isso agora? Porque eu te amo. Por isso. Quem é que trouxe esse bilhete? Canoeiro vem entregar. Estranho. O sujeito chega fazendo um espetáculo no meio do rio. E agora pede uma reunião com a junta revolucionária. Quem é esse sujeito? Assina Luiz Galvez. Assim pelo nome não sei, não conheço. Talvez vendo o sujeito. Mas Rodrigo, será que é boliviano? Galvez? Pode ser. Eles estão ancorados lá no São Jerônimo. Olha, Coronel Firmino. Eu acho que o senhor devia recebê-lo. Até para poder avaliar melhor do que se trata. Eu acho isso um pouco suspeito. Eu vou responder dizendo que ele venha. E que venha logo hoje à noite, porque tem reunião da junta. Foi um caçom aí, Orlando. Veado roxo. Melinha tá doida pra comer veado roxo. O nó tá bem estalhado e pouco arrumou essa melinha. Tá certo que ele ia agradar uma mulher que você goste. Mas também se dobrar desse jeito. É demais da conta. É. 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 Vem boa água, Andy. Vigima, chega eu tô tremendo. E como é que foi, Honório? Foi o grande que eu tive. Já tinha caçado o viado que a Melinha queria. Tava a caminho de casa quando vi aquele montão passando. Aí falei. Tô com sorte. Esse eu não perco, não. Apontei. Quando atirei, o bicho saiu correndo. Aí quando olhei pro cachorro, ele tava levando aquela peia. Tudo rompiado. Quando eu vi ele tava batendo em mim também. É, coito caboclo da mata, ele que é dono dos bichos. É a segunda vez que ele me pega. Já não tinha matado um. Pra que é que foi matar o outro também? Isso já era estrago, Honório. Que ninguém ia comer tudo isso de uma vez na sua casa. Estrago. Caboclo da mata. Não perdoe essas coisas, não. Sim, uma vez ele espancou o zucco a tua mãe por conta do mesmo olho grande. Não foi? Te lembra, zucco? Mas é Maria do céu. Ele disse que te lembra daqui, Deus Weed. E ele é seringueiro? Que seringueiro que nada. Muito mais. É chefe de armazém? É mais. É guarda-livro? Vixe, chega nem perto. É aviador? É mais. É capanga? Muito mais. Então é o comandante navio? Ah, é mais. Mal do que o comandante navio, Deus Weed. É o de nada. Se ele contato, nem que acredita. Ele é o filho do coronel Firmino. Jesus Maria José. Ele tá gostando de mim. Diz que quer se encontrar comigo sozinho, pra gente poder combinar de como é que a gente vai fazer pra fugir. Fugir? Nossa, tá brincando, né Deus Weed? Hum, juro pela minha mãe mortinha. Ele quer se casar comigo. Quer me levar pra Manaus. Ah, Deus Weed de Deus. E quando é que essas duas vão se encontrar? É hoje, tardezinha. Por isso que eu tô pedindo pra tu levar essa erva lá pra mãe, se não não dá tempo de eu chegar na sede. Pois vá. Vai que eu levo chá pra dona Angelina. E olha, eu vou esperar lá na sua casa pra você me contar tudinho como é que foi. Ai, olha, se viria a de perguntar por mim... Eu digo que já ouvi na mão do Lixamar. Deixe comigo. Vá me levar. Elinor! Elinor! Amém. 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 Lola, e se Firmino não aceitar minha gravidez? Se ele se afastar de mim... Não te preocupa, confia em mim. Mas pode acontecer dele não aceitar, não pode não? Pai, eu tenho tanto medo de perder meu coronel. Tonta. Tu achas que ele vai ficar contigo por muito tempo? Pois não vai. Na próxima temporada serão outras mulheres, outras coristas, outras primas donas. Tu serás as coisas do passado. Ai, Lola, não fala assim não. É, mas te acostuma, a vida é assim mesmo. Aproveita o que te cai na mão e depressa, porque a sorte não espera ninguém acordar. Conta, conta mais, conta. Como é que vai ser a vida da gente lá em Manaus? Eu vou levar você no Teatro Amazonas. De carruagem. De carruagem, é. Vamos de carruagem. Você é muito linda, com o vestido que eu vou mandar buscar em Paris. Tanto já voou. Tu que fala aos passarinhos. Alivia minha dor. Tem pena, Deus. Diz por favor. Tu que tanto andas no mundo. Desuíte. Olha o agradinho que eu trouxe para você. Olha o agradinho que eu trouxe para você. Tchau. 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 Senhoras e senhores, vamos sentar. Foi um belo espetáculo que assistimos quando o vapor passou. Nós vamos nos apresentar em Puerto Alonso para toda a população dos rios. O tenente jurado permitiu. Eu estive conversando com ele. E quando vai ser essa apresentação? Nós não precisamos de mais do que dois dias para montar o espetáculo. No entanto, não é essa apresentação que me traz aqui. Eu estou aqui com o conhecimento do governo do Amazonas para me pôr à frente de um movimento para conquistar a independência desse território. Independência é como? A ideia é proclamar o Estado independente do Acre. Que depois será integrado ao Brasil. A verdade, senhores, é que o governo do Brasil já lavou as mãos para a situação que os senhores enfrentam aqui. E os bolivianos estão se preparando para voltar a tomar posse desta terra, desta vez, de maneira mais definitiva. Disso não tenho a menor dúvida. Nós podemos agir antes que eles consigam entrar aqui de novo. Maria? Estou. Não vês dormir um pouco antes da ceia? Hoje não tenho sono. Preferia ler um pouco. Eu conheço esse sujeito das noites de Manaus. Dos cabarés, das rodas de jogo. Agora se apresenta aqui como se viesse a mando do governador? Como é que nós podemos saber se esse Galvez é quem está dizendo que é? Não apresentou nenhuma prova dessa concordância de Ramalho Júnior. É verdade, Galdir. Como é verdade que o governador Ramalho não iria dar uma ordem dessas por escrito? Estaria assinando sua sentença junto ao governo federal? Senhores, é evidente que o sujeito é um aventureiro. Joaquim Vitor. É claro que é um aventureiro. Como todos nós. Talvez ele tenha vindo buscar a mesma coisa que nós viemos buscar aqui. Fortuna rápida. Olha, eu não sei se temos a perder apoiando esse homem. Como não temos? Imagine as represálias que o governo federal poderia fazer contra nós. A república seria proclamada por um espanhol e não por um de nós. Nós daríamos o apoio financeiro, político, estratégico, todo suporte, enfim. Mas não estaríamos à frente. Bravo. Joaquim Vitor tem razão. É. O que penso é que no ponto em que estamos, a única coisa que corremos o risco de perder são os nossos sinigais. Johnny. Não fale mais nada. Ele pode escutar. Eu vou avisar a Maria que ele está aqui. Soledad. Onde está a Maria? Maria? Foi até o meu camarim pegar um chá que havia me emprestado. O seu galvê já voltou? Não, não voltou não. Bibi. Que flor bonita é essa nos seus cabelos. Sabe o que elas estão cochichando? Tem uma coisa que você não pode saber. E o que é que eu não posso saber? A Maria não está no Camarim Galvete. Maria. 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 Maria, abre a porta, Maria. Maria. O que é um barito? Ai, Johnny. Johnny sabe que estás aqui. A Bibi contou. A Mãe. A Mãe. A Mãe. Eu queria ir contigo para a Amazônia. Não, Genesco. Peça em mamãe. Não podemos deixá-la sozinha. A dona Branquinha ficava fazendo companhia a ela. As duas são tão amigas e se dão tão bem. E depois tem a Ilka, que está sempre aqui também. Tu estás gostando dela de verdade. Muito mais do que quando fui embora. Tu não imaginas o que é a solidão da selva. É como estar num mundo que ainda não acabou de ser criado. Estás ali, sem nada, sem ninguém. E entendes o que é que realmente faz falta uma pessoa. Do que é que realmente precisas. E o que é que te fazia falta? Um afeto. Os livros. O resto da humanidade. Os livros te trazem o resto da humanidade. Eu ficava lá, na beira daqueles rios. Vendo Nietzsche, Platão. Aqui tem se falado muito nessa situação do Acre. Nessa disputa com a Bum. O Acre é brasileiro, Genesco. Eu estou há meses metido naquela selva e só escuto falar o português. Raramente ouve-se o espanhol. Há mais de 40 anos os brasileiros se estabeleceram por lá. Mas com todo mundo precisando da borracha, os bolivianos acordaram. É dali que saímos da borracha, não é? Ninguém acredita que os bolivianos vão abrir mão assim. Mas tem coisas que não se pode impor. É mamãe. Yuka deve estar com ela. E Plácido? Está se trocando. Ele não queria que Yuka o visse em trajes de ginástica. Esse Genesco. Eu não disse, dona Branquinha. Ele está sempre implicando comigo. Mas Plácido está muito bem agora, não é? É. Não tem tido crises. As crises de impaludismo são terríveis. É, assustam mesmo. Mas ele contou que o pior foi quando bebeu água envenenada. Quem? Aí ele quase morreu. Ele tomou água envenenada? Isso é verdade, dona Zeferina? Não é que bebeu. Diz que caiu uma erva, uma folha envenenada na tala água. Foi um índio que tratou dele. Não vai chorar, né, sua boba? Plácido, ela estava quase chorando só porque bebeste água envenenada. Vem cá. Eu quero te falar uma coisa. O que é? Muito em segredo. Segredo. Eu adoro segredo. Que parzinho lindo que eles fazem. Ô, meu. Moreninha. Tu queres casar comigo? Plácido. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturar. Comandante, quanto é que o senhor quer para voltarmos a Manaus? Quando? Bom, Galvez me pagou para ficarmos até o dia 15. Pois eu lhe pagou o dobro para irmos embora. O senhor sozinho? Não, eu e Maria. Se o resto da companhia quiser ficar para se apresentar na selva, que fique. Vamos fazer esse acerto, comandante? Bem, se o senhor me pagar tudo isso que está dizendo, eu vou precisar de umas 24 horas para fazer uns concertos aqui e depois a gente zarpa. Quanto foi que Galvez lhe deu? Bom, Galvez, nós resolvemos aceitar sua proposta. Sim, coronel, com algumas ressalvas. E a primeira delas é que, sendo brasileiros, nós temos que nos reesguardar de qualquer represada que possa vir do governo federal. Nenhum de nós vai assumir o comando do Levante. Para isso, eu estou aqui. E eu tenho certeza de que a minha experiência como diplomata vai ser muito útil nesse caso. Diplomata? Eu sou formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Sevilha e doutor em Leis pela Universidade de Madrid. E durante alguns anos servia o meu país sem cargos diplomáticos. Tá bem. Se desapareceres mais uma vez, não voltas nunca mais para Manaus. Escreve o que eu estou te dizendo. Agora anda, vai para o almazém. Osmarinho está te esperando. Anda, vai.